Bom dia, entre em magazineholistic.com.br e não deixe de se inscrever no canal. Para acessar esse produto, o link está na descrição do vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre o tênis Mizuno Brave 6 Feminino. Ele tem numeração de 35 até 40, na cor rosê ou preta. Se você deseja adquirir esse tênis, entre em nosso site ou acesse o link que está na descrição do vídeo para ser direcionado diretamente à página do produto. Aposte no conforto e qualidade do novo tênis de corrida feminino da Mizuno para te acompanhar nos seus treinos diários. Com design moderno, o Hunin indicado para caminhadas e corridas leves possui cabedal fabricado com material macio e respirável que garante mais frescor durante o uso. O calcanhar é acolchoado e oferece suporte aos pés, enquanto o cadarço garante ajuste eficaz. Então, se você quer adquirir esse produto, entre hoje mesmo em nosso site e compre online.